Eu aqui o Luciano Dacos, cabeleireiro Viedo Caraca, tô até agora errando o nome da cidade Quantos quilômetros, Vitor? 270 270 quilômetros Vim entrevistar aqui, cara, esses dois barbeiros aqui, mano Meu, tô conhecendo um pouquinho da história deles Há quantos anos você corta cabelo já? 20 anos Sempre barbearia E você? 7 7 anos? É, indo pra 8 Depois que meu pai faleceu, eu tô meio vermelha na cara pra seguir a profissão E vocês, André, já vieram direto aqui pra esta barbearia? Conta um pouquinho, como iniciou a sua história pra quem tá assistindo? É, na verdade, eu trabalhava em outra barbearia E daí um ano, eu tava lá, mas um colega meu chamado Muti Ele teve a ideia de montar a V8, né? Lá em Valinhos Daí eu fui pra lá com ele Depois de um ano montaram aqui em Vinhentos Daí eu vim pra cá, sorte já tem mais de 5 anos E vocês são natural de Vinhentos mesmo? Ou vieram de outra cidade? Eu sou de Valinhos Eu sou de Minas Gerais Mas eu tô aqui na região de Vinhentos e Valinhos há mais de 7 anos Cortando cabelo? É, cortando cabelo Meu Deus, eu já corto muito cabelo o senhor, hein? E os dois mexem com cabelo, barba? Cabelo, barba Eu já fiz parte de Química Porque eu trabalhava no Salão da Minha Mãe, né? Eu já fiz mais Química também Que legal, cara, legal, legal E já formou algum aluno? Já ensinou alguém? Na verdade eu ensinei pra uma menina que trabalhava aqui Ela trabalhava na recepção, né? Daí ela se interessou em querer ser barbeira Daí eu, os praia aí, até que aprendeu bem É? Só que ela já saiu daqui, né? Ela não tá aqui mais Muito legal esse assunto que ele tocou agora Porque a gente que já trabalha no nome da barbearia Tá vendo que é uma área que muitas mulheres também Estão começando a se interessar por essa área E é importante isso também, né? Tipo, é um nome aberto Porque ainda tem muita essa polêmica, né? Tipo, barbearia, que só homem pode fazer É, minha mãe mesmo, no caso Ela tem de 80% masculino e 20% feminino Ah, então você já era de fórmula Já, já, vinha de berço Uau, uau, uau E, tipo, você já desde pequeno já olhava ali A mãe trabalhava Era o castigo meu de ficar dentro do salão Qual é o problema de ficar dentro do salão? O castigo Por então, vamos sem barbeira Legal, cara, legal E você? Como é os próximos passos aí pra decolar mais ainda? Não, rapaz, não Enquanto continuar nessa aí, não Tá bom aqui? Tá tranquilo? Ah, não, aqui é gostoso, cara Aqui a gente não pode reclamar, não Tá ótimo É, cara, veio e acolheu É uma família A gente fala que é uma família Ainda mais os donos O seu Nelson O Guilherme E o Eduardo A família Paganini, cara É fantástico Uau É família mesmo Que bom E esse trabalho também, né Que você citou agora Das parcerias Isso é fantástico, né, cara? É, sem dizer também, né Do Muti, né, Muti? Olha, galera É, o Eduardo Muti, Muti Valeu, valeu Obrigado Luciano E fiquei encantado aqui com a sua estrutura Muito, muito, muito barbeira Eu sou muito agradecido ao Muti É, eu também, cara Muito, muito Sem dúvida Muito legal, cara Se vocês tocam nessa parte assim, né Porque é uma parte que é Tipo assim, eu já frequentei muitos cursos E às vezes eu vejo nos cursos Que algumas pessoas tocam que não tem oportunidade Mas na verdade Tem muitas pessoas que tem a oportunidade Porém elas acabam não abraçando essa oportunidade Então isso eu vejo que acontece muito no ramo de barbearia De, como fala, prestadores de serviço É, eu no caso, eu saí aqui, eu voltei por um ano e meio, né É, um ano e meio Eu já saí daqui, fui inaugurar várias outras barbearias E acabei voltando Sempre deixei a porta aberta Uau, fantástico, fantástico Ó, esse bate-papo, cara Valeu muito a pena A gente sair lá de registro Vale do Ribeiro E tá trazendo esse conteúdo aqui, ó Pra vocês que seguem o nosso canal E eu queria que Primeiro, vamos começar de cá O que que você pode deixar aí Pra um jovem barbeiro aí Que tem essa fúria de querer ser barbeiro O que que você fala pro cara? Cara, em primeiro lugar É a humildade Quer dizer, a humildade prevalece em qualquer lugar E, cara, ser perseverante Não adianta Ele pode ter, eu vou falar Se você não corta bem Vai no seu caminho certo Corre atrás do seu objetivo Que vai tudo dar certo E já que você falou nisso daí Agora eu achei bem legal Também colocar esse ponto Que hoje em dia Tem muitos barbeiros Que estão iniciando E eles acham que o sucesso Vem de hoje pra amanhã Que é uma corrida assim Tipo É gradativa Vai termo, né? Agora tem persistência Persistência Porque é a gente que espera o cliente Não os clientes que eles esperam a gente Tem vezes que a gente fica O dia inteiro você corta dois cabelos Vai desanimar não Amanhã é outro dia Exatamente Um dia eu compenso o outro É, um dia após o outro Sempre Uau É, isso tá um negócio Tá sem movimento Não é barbeiro Que é embora Vai ser Cara Percebendo Isso daí é um Ó Legal também Mas ó Meu A gente vai conversando Vai batendo um papo E aí vai saindo Pra vocês aí ó Todas as dicas Já pra você já começar A ser um barbeiro assim Cara E construir A sua história Eu não tô falando assim De barbeiros aqui Que entrou um dia E tá na barbearia Tá aqui ele Com quantos anos mesmo? Mais de 20 anos De profissão Ele com meio de 8 anos Quanto? 8 anos 8 anos já né Como profissional Mas desde pequeno Também Já acompanhava na família Então vocês podem ver Que aqui ó É pessoas que realmente Tem legado Pessoas que realmente Tipo assim Cara Às vezes se enfrentaram aí ó Né Um mal estar Uma dor de cabeça Um dia Sei lá Festa né cara A gente que Corta cabelo Perde muita festa A gente chega Atrasado Atrasado né Evento Então cara Se você quer começar A construir A sua história É assim Suado né Suado milado Suado Tem que ter na veia Assim ó Demais 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 Mostra a tatua aí Para os caras Ver a tesoura Aqui ó Homenagem ao meu pai É Alan O nome dele Daí tem a tesoura O pente e a navalha E aqui o nome da minha mãe Antônia Antônia Sim Legal Muito massa Muito massa Ó Essa entrevista de hoje Tá sendo de muito conteúdo Pra todos vocês aí ó Da região né De São Paulo Do estado de São Paulo No caso Muito conteúdo Muita matéria Como que a pessoa Quando quer marcar um horário Aqui com vocês Tem que fazer A primeira vez Vamos supor que não conhece a V8 E quer vir aqui Viu esse vídeo Quer vir aqui Eles tem um telefone Que pode ligar Tem um telefone Tem um whatsapp Tem um telefone Tem um whatsapp Tem o site mesmo da V8 A gente já direciona pra cá Entendeu Eu já Enquanto ele acha aqui Eu procurei ali no google Ali já saiu o mapa Tá tudo certinho Já deu né O Instagram também Nossa É bem visitado Legal Como que vocês trabalham A parte de marketing Assim de postagem de foto É A gente tem Um contratante Que a gente contrata As pessoas Pra poder fazer o marketing Pra não vincular tanto Com a V8 Ah Tem um telefone aqui da V8 Que é o 3886 7105 3886 7105 05 Belezinha Se caso você quer entrar em contato Aqui pode entrar aqui Tem também o whatsapp Tem mais algum Tem o whatsapp sim Vou pegar aqui O whatsapp é o Você vai repetir É o 11 né 011 011 whatsapp 97 97 52462 Espera aí É o 011 9 7605 2462 Ok Ok Marcou aí Ó Esse é o Instagram da V8 Vou estar mostrando Pra vocês aqui também O Insta deles Tá Deixa eu ver se dá pra ver certinho Dá pra ver Fechou E Sabe o que eu queria perguntar Pra vocês E O bar Vamos começar do bar Primeiro É algo que na barbearia Dá super certo Dá Como que é feita Essa parte Cara É carro chefe Bem dizer É o que atrai Um masculino Hoje por causa da pandemia Não tem Não pode Não pode ficar É 50% a mais De lucro Pra barbearia Eu vi também Entrando aqui Que vocês tem A lojinha de roupa Sim Pode dar uma mostradinha Ali Vitor Só pro pessoal Dá uma olhadinha Ali ó O Vitor vai estar mostrando A outra câmera Depois eu coloco Aí no vídeo Pra vocês Tá dando Uma lojinha Top Só roupa de marca Só produto top Marca Os boots É Vendas De Tipo Pomada Produto Assim Vocês acham Que agrega Bastante Na renda Do salão Com certeza E tem um Treinamento Assim Pra os barbeiros Também vender Porque eu trabalho Lá E eu já vi Assim Que eu tenho Alguns barbeiros Que trabalham Comigo Eles tem Muita dificuldade No pós-venda Tipo assim Um exemplo O cara Vem na sua barbearia Faz uma barbona Top Você deixa Aquela barbona Mó estilosa E ele vai embora Tipo Você não oferece Um olhinho Não oferece Uma pomada É o diferencial Que a gente fala Do profissional Entendeu Profissional o que? O profissional Que vai te É Vender Porque a gente Ganha de mesmo produto Entendeu E bem incentivo Então A gente vai vender É o profissional Ele vai te indicar O produto certo É o tratamento Na casa dele O que ele pode fazer O que não pode Isso é o tete-a-tete A gente fala na cadeira É o minuto do cara É as vezes Só de estar usando No cliente ali E a gente usa No cliente também Na barba Na pomada Tem gente mesmo Já pergunta O que pomada é essa É o diferencial É isso aí Você tem que vender Mas usar na bancada Então tem tudo isso Não usar na bancada Eu trabalho bastante O meu marketing de venda O meu Tipo assim Eu vendo Não só o trabalho Que eu entrego Mas também produtos Do salão E eu tenho uma estratégia Que ela sempre funciona Tipo assim Eu vou pegar uma pomada Um exemplo Sequei o cabelo do cliente Ali Modelei E tal Eu vou passar a pomada Eu abro ela Tiro que eu vou usar Dou na mão do cliente E falo pra ele Tipo assim Sente o cheiro Dá uma olhada nesse produto E vê como vai ficar Cara De cada Cada vez que eu faço isso Tipo no meu dia Vamos supor Se eu atender 10 cabelos Pelo menos No mínimo 5 pomadas Eu venho Então fica aí Pra você Essa dica E aumente sua renda Também Vender no produto Que ajuda muito Com certeza Porque tá na sua mão Ali Você e o cliente O máximo que ele pode fazer É não comprar Exatamente Só Não vai te xingar Não vai te ofender nada Só falar Não posso agora Isso Barbeiros Faz assim Cara Não perde o foco Quando você estiver finalizando Um trabalho teu Não perde o foco Converse Bata um papo Mas não saia do foco Do atendimento E do pós-venda No final Ali Exatamente Pra que você aumente A renda da sua barbearia Pra que futuramente Você Né Possa ter uma qualidade De vida Melhor Eu vejo Eu vejo Muitos assim Barbeiros Hoje em dia A gente até vê bastante Cobrando um corte Bem baratinho Porém o cara Tá patinando Porque não sai daquilo Porque não sai daquilo ali Tem que se valorizar Temos que se valorizar Temos que correr atrás De conhecimento Estudar Fazer workshops Eu ainda não tive Ainda o privilégio De visitar Hortshops De barbeiros Eu aceito o convite Eu aceito o convite O Lelê Flashpower O Lelê Flashpower O Lelê O Lelê O Narico Vem aqui Quem sabe também Eu não venho Qualquer hora E dar um workshop Aqui também Fico aqui A dica Depois vocês dão Uma agenda Eu trabalho No Youtube A gente está com uma galera Chegando a 40 mil inscritos No canal Vamos aí Bater essa meta Ainda essa semana Beleza Adorei mesmo A recepção De vocês Muito obrigado Valeu muito a pena Viajar até aqui Conhecer vocês E escutar um pouquinho Da história de vocês Tá bom E Deus abençoe Grandemente Eu acho que Essa daqui É a única barbearia Não sei No Brasil Posso falar Que tem um barbeiro Não Ah Ele também Entendeu o canal No Youtube Também Já fala aí Já fala aí Seu canal Quem já segue aí Já vai lá O Instagram é Kleber Noel A página é www.klebernoel.com.br Segue a gente lá Que você vai ver meu trabalho Voluntário Cara É fantástico Dia 20 Ou dia 19 Eu vim aqui Preciso Papai Noel Na barbeira Olha Tá aí Beleza Rapaziadinha Deus abençoe vocês Grandemente Muito obrigado E até o próximo vídeo Ha Tchau